pro seu. Amém. Quero muito isso. Quero muito ter um toquinho de gente que nem tu fala de menino. Ó, vamos saber se o Matheus ele é bom de bola, né? Vamos ao nosso bate-bola com o Matheus. Tá falando da musiquinha aí, ó. Matheus, o bate-bola você já deve conhecer. Eu pergunto e você responde automaticamente que vem na sua mente. Tá bom? Tá bom. Deus. Tudo. Tudo pra mim. O sucesso é? Sucesso é... Cara, ser uma pessoa responsável nas suas ações uma pessoa convicta do que quer, sem precisar pisar em ninguém. E o cancelamento? Cancelamento cara, eu acho que é uma coisa vazia, porque em muitos momentos às vezes a pessoa não sabe o que realmente a pessoa tá passando, entendeu? Tô vendo, sentindo a pele em muitos momentos isso mas eu acredito que o cancelamento é basicamente isso. As pessoas não tem elas pesam, elas têm a sua é... como é que eu vou ter que falar? A sua... Ah, me fugiu a palavra da cabeça a sua intenção mas na realidade ela não sabe o que tá passando por trás, então é um pouco delicado o cancelamento. Seu maior ganho na vida? É... O maior ganho? Minha família, cara. O amor assim que eu tenho pela família fui... tem uma base maravilhosa. Foi... acho que é isso. Sua maior perda? A maior perda? Cara... Acredito que tenha sido os meus avós, assim por parte de pai de mãe eu não conheci mas tenha sido os meus avós paternos BBB? Mudança mudança é realização e um sonho ainda não realizado? Não, é a minha... eu tô construindo minha família A Isa? Parceira de vida Os gaúchos? Cara meu coração, sabe é tudo pra mim também eu sou muito apaixonado pela minha cultura e tenho muito orgulho de ser representado de alguma forma. E de Matheus pra Matheus olhando pra aquela câmara daqui Matheus quem é você? O Matheus é um cara dedicado é um cara do interior que passou o trabalho em alguns momentos da vida pra construir as coisas em alguns momentos pensei até será que eu sou bom o suficiente pra construir as coisas e é um cara de bem com a vida que quer o bem das pessoas que olha às vezes em muitos momentos na maioria dos momentos a realização das pessoas e fica realizado também tenho muito orgulho de ser uma pessoa assim que eu fico feliz com as coisas dos outros assim como eu vejo que eu me sinto orgulhoso também de quando as pessoas ficam felizes da minha construção e eu sou o Matheus é um cara espontâneo bem com a vida dedicado amoroso respeitador como vocês viram e é isso desta vez o 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma